Meu anjo, deixa eu lhe dizer uma coisa Não adianta tu ficar brava comigo, isso aí tá tudo gravado ontem Não, é a forma que você tá falando comigo Eu tô lhe dizendo que eu tinha uma opção de voto Tanto é que eu falei pra ela ontem, não foi? Fernanda, eu tô mentindo? Mas eu não tô preocupada, eu falei que eu não consideraria a traição Eu tô falando que a partir do momento que eu perdi minha opção de voto Eu ia votar em quem? Se todas as pessoas que eu tinha pra votar são pessoas que eu gosto Inclusive você, que eu aprendi a admirar Mas você é uma pessoa com a qual eu já votei E é muito mais fácil você votar em pessoas que eu já votei antes Só que isso que eu não ia votar em mim Eu não prometi, Dourada Eu disse a você que eu não votar em você Não, eu votaria não Não, não, não Não, eu vou votar Não foi isso que eu não falei a você Dourada, eu não vou votar em você Futuro do pretérito que tu não usou porque eu conheço o tempo verbal Eu falei, eu falei pra você, não vou votar em você Então, eu tô falando pra você que eu não falei isso Que eu não ia votar Eu falei que isso é uma promessa Eu tinha uma opção de voto, Dourada Ah, tu tá se afundando, Ana Mara Porque eu chegar e dizer assim, não vou votar em você Eu não preciso jurar, eu juro que não vou votar em você Você tá falando isso A pessoa dizer que não vai votar em mim pra mim vale a palavra Dourada, eu disse isso no confessionário Que eu disse pra você ontem que eu não ia votar em você E eu tinha uma opção de voto O público lá fora sabe o que tu falou Então, que assim seja Que eu soube e por veja na retrospectiva 2010 de BBB10 Retrospectiva não Quando for que o paredão vão ver Vamos tirar a Ana Mara porque ela não tem palavra Que assim seja Isso não me preocupa E eu colocar a minha... Agora que tu prometeu que não ia, tu prometeu Não adianta Eu prometo não voltar em Dourada Tá sendo cínica e hipócrita Cínica e hipócrita Tu não tem que fazer Com duas coisas que você não pode me chamar nunca Sinismo e hipócrita O que tu fez ontem foi Foi Tu deu tua palavra Tá gravado Tá sendo cínica e hipócrita Cínica e hipócrita Tu não tem que fazer Com duas coisas que você não pode me chamar nunca Sinismo e hipócrita O que tu fez ontem foi Foi Tu deu tua palavra Tá gravado Tua palavra não vale nada Torça pra eu ir pro paredão Não tô nem aí pra ti Não podia ter prometido que tu não pode cumprir A questão é... Não prometa o que você não pode cumprir Até onde eu sabia eu ia poder cumprir Até onde eu ia fazer Só que eu não prometi Então não prometa Não, eu não falo mais Se você voltar do paredão e eu quiser votar em você semana passada Eu não vou dizer pra você que não vou votar Pronto Na semana que vem ou na semana passada? Na semana que vem Pronto, na semana que vem eu vou votar em você Tá bem, cruz em tempo verbal Pronto, vou votar em Dourado Porque um dia eu tive a infelicidade E abri a boca pra ele Dizendo que não votaria Nem ele tinha que votar E agora eu vou continuar votando Nem até o final do programa Ponto Eu sei Sei todo mundo vai fazer Não tem nem que... Então, até o final do programa Eu vou continuar votando em você Porque um dia eu abri a boca pra dizer Que não ia votar E isso te incomodou Saber que eu não ia votar em você Eu prometo não votar em Dourado Tá sendo cínica e hipócrita Cínica e hipócrita Tu não tem que fazer Com todas as coisas que você não pode me chamar nunca Cinismo e hipócrita Porque tu fez ontem foi Foi Tu deu tua palavra Tá gravado Eu prometo não votar em Dourado Tá sendo cínica e hipócrita Cínica e hipócrita Tu não tem que fazer Com todas as coisas que você não pode me chamar nunca Cinismo e hipócrita O que tu fez ontem foi Foi Tu deu tua palavra Tá gravado Tua palavra não vale nada Torça pra eu ir pro paredão Não tô nem aí pra ti Você falou que prometeu Não é tô falando Você falou que prometeu E pronto O público tá vendo Você colocou a corda no seu pescoço Que porra nenhuma Pode ficar brava Pode ficar brava Se o público quiser me tirar do programa Por conta do que eu falei Pode ficar brava Que assim seja Eu não coloquei corda no meu pescoço Ninguém Tá sendo cínica e hipócrita Cínica e hipócrita Tu não tem que fazer Com todas as coisas que você não pode me chamar nunca Cinismo e hipócrita O que tu fez ontem foi Foi Tu deu tua palavra Tá gravado Tá sendo cínica e hipócrita Cínica e hipócrita Tu não tem que fazer Cinismo e hipócrita O que tu fez ontem foi Foi Tu deu tua palavra Tá gravado Sua palavra não vale nada Nossa, nossa, preocupada Eu tô nem aí pra ti